Para subir um vídeo no YouTube, a gente tem que levar em consideração vários fatores, muito mais do que apenas colocar o título, a descrição e a capa e as tags. Nós precisamos levar em consideração também duas informações, não desmerecendo as outras, mas essas duas chamam também muito a atenção. Vamos descer aqui para eu mostrar para você aqui dois tipos de informação que é muito importante e que seja colocada caso nós estamos com um vídeo que se aplique a essa situação. Mas antes eu queria lembrar para você da Lei Copa, tá? Não esqueça de configurar corretamente se seu conteúdo é para crianças ou se seu conteúdo não é para crianças, tá? Não deixe de fazer a classificação correta. Logo aqui abaixo nós temos o seguinte, a informação restrição de idade. O que seria isso? Imaginemos que você tem no teu conteúdo, no teu vídeo, partes do vídeo ou vídeo por completo, é um vídeo que tenha um conteúdo, por exemplo, adulto, que tenha um conteúdo que apresente riscos, imagens perturbadoras, nudez, sexualmente suscetivo, representação de atividades perigosas. Os vídeos que tenham esse tipo de conteúdo, ele é aplicado, ou melhor, ele só é recomendado para espectadores acima de 18 anos. E por isso é interessante, é importante, é obrigatório que você marque corretamente aqui essa informação. Colocando bem aqui abaixo a resposta, sim, quero restringir meu vídeo a espectadores a mais de 18 anos. Quando você marca essa informação aqui, você está informando ao YouTube que teu vídeo não é recomendado para pessoas com menos dessa idade. O que que acontece? Provavelmente, ou ele diminui a quantidade de anúncios automaticamente, de acordo com a leitura que o sistema vai fazer, ou ele não coloca nenhum anúncio. E tem casos em que esse tipo de restrição pode causar também uma violação à plataforma, e você pode perder aí o vídeo, ou até em alguns casos, o canal. Então tem que ter cuidado caso você já tenha violado algumas vezes, e tenha problemas com o YouTube. O ideal é você atender totalmente o que diz as diretrizes. Marcar aqui apenas não vai isentar você de responder em caso de violar a política do YouTube, tá bom? Aqui abaixo tem a outra informação que é sobre promoção paga. O que seria essa promoção paga? Deixa eu clicar aqui em mostrar mais, para que possa aparecer essa informação, para eu te mostrar aqui na prática. A informação paga é quando você tem um patrocínio de um vídeo, de uma live, tá? Você está recebendo de alguém para fazer, tá? Aquele tipo de comercial, de propaganda. Então quando você tem uma promoção paga no teu vídeo, e você, por exemplo, anuncia um produto, um comércio, um patrocínio de alguém, ou endossa demais um estabelecimento comercial, uma empresa, então você tem que marcar aqui que seu vídeo contém promoção paga, com exceção de produto, patrocínio, endosso. Quando você faz esse tipo de marcação, que está também nas diretrizes aqui do YouTube, tem informações muito sérias sobre isso, você está também assumindo a responsabilidade de não colocar ali nenhum tipo de produto, de propaganda, de anúncio, que viole a política do YouTube. Então tenha muito cuidado para você não cometer o erro. Não significa que a falta de você informar aqui, se tem ou não, impeça que o YouTube faça um filtro e verifique se você está respondendo as informações corretamente. Entendeu? Vou até desmarcar aqui para eu não marcar, porque não quero restringir meu vídeo a espectadores, porque eu sempre coloco meu vídeo para qualquer idade. E também não tenho promoção paga aqui, mas quando tiver, com certeza vou colocar. Outra coisa interessante é que se você tem uma propaganda de um determinado produto ou serviço, no teu vídeo o sistema não vai direcionar para aquele vídeo anúncios que conflita, ou que seja parecido com aquele anúncio. Então por conta disso também que é importante você informar. Seu vídeo continua recebendo anúncios, mas não com o mesmo tema. Vamos supor que você fale de uma faculdade da sua cidade. Não vai, por exemplo, passar um anúncio do Google Ads de uma faculdade, porque conflita com o anúncio que você está colocando ali como inserção paga. Isso não é proibido, permitido, mas é importante que você informe para o YouTube. Tá bom? Até para que o YouTube não receba denúncias de pessoas e você tenha problemas. Eu espero que você tenha compreendido aqui essas orientações e a gente se vê nos próximos vídeos aqui no YouTube.